Fala meu povo, vocês estão bem? Por aqui tudo na paz de Jesus Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo Por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual Nosso foco é lá, mas de tão mais paralelo a isso falamos de outros temas em outras áreas da vida Lembrando que você pode participar aqui deste canal Enviando teu relato de vida, tua dica para um desses endereços aqui Não se preocupe, ninguém vai saber quem é você A sua identidade é totalmente preservada Por gentileza, por favorzinho, quem não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva É de graça, vai me ajudar muitíssimo E vai ajudar também outras pessoas que estão passando por problemas similares aos tantos que nós falamos aqui E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar Que vocês já sabem como é que funcionam aqui os protocolos no Youtube, não é não? Bom, hoje eu voltei aqui pra falar da minha saga de divórcio Diário de um divórcio Eu postei esse vídeo aqui, passa lá, caso eu esqueça, me lembre, tá? Que toda vez a pessoa aqui esquece, não é? Bom, eu, como vocês já viram aqui, quem não viu, passa aqui E graças a Deus, depois de 13 anos, 13, 13 anos, eu consegui me divorciar da praga egípcia Pra quem não tá entendendo nada, os novatos aqui, lá em 2007 eu casei com um egípcio Que eu conheci aqui na internet, o negócio deu errado Me separei em 2009, até então ele me negava o divórcio Por quê? Porque ele queria ter a chance de entrar aqui no Brasil quando quisesse Milagrosamente, 13 anos depois, ele me deu o divórcio Eu estou divorciada no Egito, mas não tô aqui no Brasil Por quê? Porque aqui no Brasil a burocracia dificulta tudo, sabe? E daí eu percebi que lá no primeiro vídeo que eu falei sobre isso Algumas pessoas ficaram meio sem entender algumas coisas E por isso eu voltei aqui pra falar desse tema Que eu voltarei muitas vezes, tá? Não, gente A novela tá começando agora Teremos vários e vários capítulos sobre isso ainda Bom, eu lembro que eu não separei os comentários específicos aqui Mas eu li todos até hoje E aí eu vi alguns que diziam assim Que o cartório estava errado Que eu deveria contestar o cartório e tal A questão, primeiro Eu, assim, assim que o divórcio do Egito chegou aqui Eu fui pro tradutor juramentário, traduzi Quando eu peguei o divórcio, eu própria Fui ao cartório pra averbar, pra registrar aqui no Brasil Na minha cabecinha, era só pegar o divórcio traduzido Porque o divórcio chegou pra mim em árabe Traduzi o português, chegava no cartório e tá tudo certo Porque foi assim que ocorreu com o casamento O casamento foi exatamente assim Eu casei lá no Egito Trouxe o documento do casamento pra cá em árabe Ele foi traduzido pro português Eu peguei o papelzinho lá E fui ao cartório, registrei e acabou Já estava casada aqui no Brasil Então eu pensei o quê? O caminho inverso vai ser o mesmo Eu só preciso do documento pra averbar lá E acabou, tchau, tô livre Não, não foi assim E daí lá no cartório a moça falou o quê? Olha, não, não tem como averbar aqui Tem que homologar no Supremo Tribunal de Justiça Eu nem sabia o que era homologar no Supremo Tribunal de Justiça Eu pensei que ela ia ali Em algum órgão oficial Pegar um carinho e voltar E tá tudo certo Eu não fazia ideia do moído que era Aí tudo bem Aí foi quando Aí ela falou que tinha que ser como um advogado E daí eu contactei um advogado E aí foi que eu vim entender O inferno que estava me esperando Quem tinha? Aí foi que eu vim entender o que era homologar alguma coisa No Supremo Tribunal de Justiça Porque até então eu não sabia como é que era o negócio Aí tudo bem Na minha família tem uma advogada Ela foi lá no cartório Pra explicar a situação Lá, tudinho Batatinha ramou E Girimão estendeu O cartório Permaneceu com a mesma explicação Beleza Outro advogado foi lá Que é o advogado que tá cuidando De todo O advogado aqui no Brasil, né? Que tá cuidando de todo o processo pra mim Ele foi lá no cartório Explicou tudo Tudo Sobre cultura egípcia Sobre lei egípcia e tal Não adiantou O cartório emitiu um parecer por escrito Assinado, carimbado e tudo mais Do porquê que não poderia verbar Sem a homologação no Supremo Tá? E qual é a questão? Vamos pro tio Google Vamos embora Em 16... Antigamente, né? Agora eu acho linda uma coisa Eu não deveria ter pesquisado isso aqui antes Eu deveria, né? Pois é, mas não Olha que lindo Então assim Não façam o que eu fiz Tá? Vocês não tem que passar pelo que eu estou passando aqui Só uma parte aqui Eu ainda estou com gripe E provavelmente darei várias pausas Porque eu tô com a tosse dos infernos aqui Mas bora Vamos pro teu Google Né? De 2016 Aliás, de maio De maio de 2016 pra trás Toda sentença estrangeira Que tinha que ser homologada No STJ Supremo Tribunal de Justiça Ponto final Tem que passar por lá Aí, em 2016 Não sei quem pra lá Mudou o negócio E decidiu o quê? A partir de então A sentença estrangeira Do divócio Consensual Não precisava ser homologada Pelo Supremo Tribunal de Justiça A própria pessoa divorciada Pegava o documento do divócio Ia ao cartório E averbava o livro maravilhoso Pagava a taxa e chau A taxa hoje em dia 2022 Tá custando em torno de 400 reais Isso aqui em Pernambuco, tá? Não sei se outros estados Que é um valor tabelado Ou se muda conforme o estado Aqui em Pernambuco Tá custando em média Quase 400 reais Pra verbar a sentença estrangeira Certo? Só que Se essa sentença estrangeira Não for consensual Se um dos dois Não quiser divorciar Se tiver guarda de filhos Alimentos ou partilhas de bens A homologação tem que ser feita Lá no Supremo Tribunal de Justiça Onde é que eu me encaixo aqui? Eu me encaixo Na questão do divórcio Que não foi consensual E por quê? Lá no Egito A mulher não tem que estar presente Pra se divorciar O que é uma coisa boa Mas ao mesmo tempo É uma coisa meio mal assombrada No meu caso Foi uma maravilha Até então Foi uma benção do céu Porque Eu não tive que ter contato Com a praga egípcia Eu não tive que gastar Porque Imagina Na época Eu procurei saber Quanto que estava a passagem Para o Egito Isso foi no mês de março Foi abril por aí E estava quase sete mil reais Daqui do Pernambuco Para o Caio Tá? Seu mil e novecentos Alguma coisa Quase sete mil reais Só a passagem Eu não iria gastar Só a passagem Eu teria que pagar A passagem A minha estada Lá no Egito Alimentação Transporte E afins E afins E afins Sem contar que Como é que eu iria Largar tudo aqui Na minha casa A minha mãe é idosa Eu cuido dela Graças a Deus Ela não é uma idosa Independente Ela é bem Para frente Mas ainda assim Ela tem certas limitações E para eu sair daqui E deixar ela aqui Era uma logística Tamanho um trem Aí já complicava daí Né? Então assim Eu já teria que me livrar Disso aí Ah, não dá para ir Para o Egito Ah, vou fazer uma procuração Daqui a pouquinho Eu vou falar a vocês O moído A odisseia Da procuração, tá? Mas tudo bem Era outra logística Eu iria gastar Tanto quanto Se eu fosse lá no Egito Então tá Já que a lei egípcia Me dava o direito De não estar lá Para me divorciar Que maravilha Eu só queria a minha liberdade Eu só queria estar divorciada Então para mim Isso foi maravilhoso Agora por outro lado Eu paro e penso assim Beleza Eu me divorciei Sem estar lá no Egito Eu não tive que assinar nada A praga Só foi lá Falou Ó, é o seguinte Eu sou casado com o Nadir E eu não quero mais Estar casado com ela Eu quero me divorciar Toma Tá, tá bom Quero divorciar Assina aqui Tá divorciado Tudo bem que Foi enviado Um comunicado Para mim Tá? Foi enviado Um comunicado Também não é assim, né? No grito Foi enviado Um comunicado Que eu não respondi O comunicado Porque Não era do meu interesse Reconciliação Eu queria o divorcio Acabou Mas aí Mas tudo bem Era o que eu queria Agora tu pare e pensa Quando o marido Quer divorciar E a mulher não quer E o marido E o marido Simplesmente vai lá Divorcia E ela que lute Porque nesse caso Se a mulher não quiser divorciar Ela pode recorrer Mas aí já é outro processo Enfim Mas bora Tudo bem Então Olha Disse lá no comecinho Talvez tenha que vir aqui no Egito Ai meu Deus Como é que eu vou no Egito E tal Não Tem que vir aqui mais não Pode ser que tenha que mandar uma procuração Vamos saber como é a procuração Já já eu conto Aí eu recebi a brilhante notícia de quem Não precisa não Tem como divorciar sem tu vir aqui Maravilha Vai na paz Só vai Divorcia E assim foi feito Tá Para as leis egípcias O divórcio é Esse divórcio O senhor está lá É totalmente aceito E eu já estou divorciada no Egito Eu não tenho vínculo nenhum Com aquela criatura lá no Egito Ponto final Só que Para o Brasil Isso foi um divórcio litigioso Para o Brasil não vale Tá Para o Brasil A praga egípcia Queria divorciar E eu não queria Aí chega eu no cartório Com o divórcio na mão E aí a moça fala Não tem que ir para o STJ Porque isso aqui não foi consensual Moça Foi consensual Mas porque Tudo isso que eu estou contando aqui A vocês Eu contei lá no cartório Moça Foi consensual Agora eu não fui lá para o Egito Por isso aquilo 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 outro Não mais Para as leis brasileiras Tem Você tinha que estar lá Ou você tinha que ter mandado Uma procuração Moça Eu casei conforme as leis do Egito Então conforme as leis do Egito Eu poderia Não Minha gente acabou Não tem mais história Acabou Mesmo que eu estivesse lá Linda Brilhante De carne e osso E gordura Dizendo a moça do cartório Que foi consensual Que eu estava lá Eu até falei para ela Beleza Porque está escrito lá Que eu não estou presente Não tem como Eu dar uma declaração Dizendo que eu concordei Não Não tem como Não tem Porque de alguma forma A lei Sei lá Pode achar o que Que eu não concordei Em me divorciar Mas que eu estava sendo coagida Dizer que eu concordei Então tá Minha gente Beleza Agora vamos voltar aqui Vamos Tá Eu não tenho muito costume De fazer roteiro Para gravar vídeo Eu vou falando Que vai vir na telha Mas que é tanta regra Que eu não dou conta Então fiz um roteirinho aqui Para vocês entenderem O ídolo Né Porque daí Vocês poderiam falar assim Ah Nadir Tu também foi muito burra Porque tu não procurou saber Né Até alguém comentou assim Não Mas para as leis Aqui do Brasil Você tem que ser representada Por alguém Concordo Só que Na minha cabecinha Funcionava o que Como eu casei Nas leis do Egito Valeria As leis do Egito O Brasil Se adaptaria Às leis de lá Porque o casamento Não foi originalmente Feito lá É Mas não é Tá Então vai Tá bom Eu não poderia ir lá Né Porque eu ia gastar muito Lembra Só de passagem Lá no mês de março Não sei como tá agora Mas lá no mês de março Saindo daqui de Pernambuco Eu ia gastar Quase sete mil reais Só de passagem Fora estada Alimentação Transporte Afins 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 Sem contar que Eu teria que arrumar alguém Para ficar com minha mãe E afins 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 Ah tá beleza Vamos fazer uma procuração Vamos fazer uma procuração Bora Procuração Né Eu dar um documentozinho Dizendo ó Fulaninho lá O advogado do Egito Vai tá Vai Eu vou dar o poder a ele Para ele me representar Tá E outra coisa Viu Muito importante Que eu vou Eu vou falar isso Para o resto da minha vida Eu vou estar na fila do céu E vou estar lá Ô anjo Cadê a Elaine Eu preciso agradecer Ela Elaine Obrigada Porque tu salvou minha vida Tá Eu vou lembrar isso Eu vou ser eternamente grata A Nani Nani Magosi Ela tá sendo minha mão Minha perna Minha respiração Minha vida Lá no Egito Porque foi ela Que arrumou o advogado Ela viabilizou tudo O advogado Não fala português Nem inglês Meu árabe É extremamente básico Então eu não tenho Comunicação com o advogado Toda a minha comunicação É através De Nani Que ela fala árabe Então ela Ela é a minha ponte Entre É a ponte entre O advogado egípcio E ele Tá Então já vai Contabilizando aí Que Eu já tava tendo um gasto Com o advogado lá no Egito Já vai contabilizando aí Tá Procuração Vamos fazer a procuração Aí ela Tudo foi ela Ela viabilizou tudo pra mim Porque eu tava cega Sabe que é uma pessoa cega Pronto Estava na de cega Sem saber pra onde ia Aí ela conseguiu contato Com o tradutor juramentado Que o cara é o Tampa do Tampa de cruxa Ali é o O pipoco de Tandera O pipoco do raio laser Então esse tradutor juramentado Foi quem deu Toda a A explicação De como que seria A bendita procuração Vamos lá Tem dois tipos de procuração Tem a procuração Particular E tem a procuração Pública Qual a diferença A procuração Particular É uma delícia É aquela que tu faz Em casa Com tua roupinha De guerra Tu digita No teu computador Na tua folhinha A4 Que tu compra na esquina E tu imprime Na tua impressora Remanufaturada De desconto A tinta Né Não sei vocês Mas eu pago desconto Pra imprimir minhas coisas Na minha Tinta aqui Remanufaturada E essa procuração Ela não tem que ser Registrada em cartório Não tem Ela não possui Publicidade Não possui Fé pública E ela serve Para casos Menos formais Tá Tu digita em casa Tu assina em casa Dá lá a pessoa Pra quem tu quer Os nossos poderes E vai Tá Tu só vai gastar O que? Teu tempo Os teus desconto Com tua tinta Remanufaturada Os teus centavos Com tua folhinha 4 E paz e benção Certo? Mas como o negócio Tem que ser O nível alto Pra mim Então a procuração Particular Não serviria Tinha que ser Uma procuração Pública E que raio Que é a procuração Pública A procuração Pública Diferente da particular Tu tem que fazer No cartório Com papel timbrado Do cartório Com a tinta Que eu acho Que é original Que ninguém economiza Do cartório O tabelião É que tem que fazer Tá Tu pode até levar O texto O texto dos poderes Que tu vai conceder A pessoa lá Mas toda documentação Ela é feita No cartório Papel do cartório Feita no cartório Assinada pelo tabelião Fica registrado No livro de notas Lá do cartório Tem a tal Da fé Pública Publicidade E todo esse negócio Aí Tá E qual é o custo Dessa procuração Pública Ela pode variar De 200 a 250 reais Dá pra ser Ou você quer demais Pois bem Só que A procuração Eu iria fazer Aqui no Brasil Pro advogado Lá do Egito Né E daí correria O risco Do texto Técnico Das leis Brasileiras Não serem aceitas Pelas leis Egípcias E daí tem que fazer O que? O advogado Egípcio Teria que me mandar Um modelo Da procuração Mas lembra Que ele não fala Português Nem fala Inglês Também Né Então O modelo Da procuração Iria vir Em que língua mesmo? Em árabe Né Pois é Iria vir em árabe Só que Aqui no Brasil A galera do cartório Não fala árabe Né A galera do cartório Falou português Então Eu teria que levar Ao cartório O modelinho lá Em português Tá Meu árabe É básico Meu árabe É muito básico E não dá pra confiar Em burgo tradutor Não Porque estamos falando Do documento oficial Termos técnicos A tradução Teria que ser Religiosamente Correta Pode ter Não A gente tem que Partir pra onde? Um tradutor Profissional Né Pois é Vamos pro tradutor Profissional Certo? Certo Aí Primeira coisa Aqui em Pernambuco Não tem tradutor árabe Tá Não tem Sou de Pernambuco Só pra apostar Aí beleza Aí achamos um Quer dizer Ela me achou um São Paulo Mores Rio de Janeiro Um dos dois aí E aí Tem dois tipos De traduções Tá Com profissionais Tradução simples E tradução juramentada Uma tradução simples De um texto De uma folha A quatro assim Pode variar Tá Se for meia folha Dá em torno De 150 reais Se for folha completa Pode chegar A 400 reais Tradução simples Quase que eu dizia Moço Bota esse texto Em fonte É Times Número 10 Porque fica curtinho Aí não diminui o preço Não moço Né Então tá Tradução simples Tradução simples Do textinho O textinho De uma procuração Dá um pouquinho Mais do que Meia página Bota aí 400 conto Tradução simples Tá Porque tem a tradução juramentada Que é uma facada É uma espadada No coração Certo Tá Aí Eu pegaria Esse modelo Que tava em árabe Levaria pro tradutor Pra ele fazer Uma tradução simples Deixaria 400 conto Lá com ele Em torno disso aí Aí eu iria pro cartório Fazer a procuração Certo Faria lá Procuração pública Lembrando E por esta procuração pública Eu pagaria em média 200 A 250 reais Certo Tá bom Não Começou agora Porque esta procuração pública Ela teria que voltar lá pro tradutor Porque aqui em Pernambuco Não tem tradutor árabe Nem lembrando Aí voltaria lá pro Rio São Paulo Nem lembro o que era E aí esse tradutor Como estamos falando De estados diferentes O tradutor teria que fazer Um negócio chamado Sinal público Que é o que? É pegar A A tradução A tradução A procuração pública Feita aqui em Pernambuco Levar pro cartório No estado dele Pra o tabelião Do estado dele Falar Ah tá Essa procuração aqui Tá Deixa eu olhar aqui Certo Ah tá bom Essa procuração de Pernambuco Eu reconheço o cartório lá Como oficial Pá Carimbou Tá Aí depois disso Tinha que passar pelo Detalhe Pago viu Essa parte aqui Eu não sei quanto que seria Aí depois Tem que passar pelo Ministério das Relações Exteriores Que é em Brasília Eu moro em Pernambuco A distância Mas pra minha sorte Aqui Aqui não né Aqui na mensagem não Em Recife 70 quilômetros De onde eu moro Tem um Um escritório de representação Do ministério Menos mal né Só eu ir lá É mais perto Mas teria que pagar Nem sei quanto que era Tá bom Tá Terminou Nada Não terminou não Começa agora Aí O documento Tem que ir pro tradutor Porque o documento Tem que chegar lá no Egito Em Árabe Porque a galera lá do cartório Do Egito Não fala português Tem que chegar em Árabe Bora traduzir isso Pro Árabe Tradução juramentada Já não pode ser A tradução simples E esta tradução juramentada Pode Tô falando de uma página Tá minha gente Poderia chegar Até mil reais Tá Eu Na tradução juramentada Do divórcio Eu paguei 897 reais e 50 centavos Quase 900 Tá bom Aí depois que traduziu Acabou Não Acabou não Acabou não Documento oficial Que ia pro Egito E tal Tinha que passar Pela embaixada egípcia No Brasil Que Ou Ou ela Em Brasília Ou tem um consulado No Rio de Janeiro Eu moro em Pernambuco Tá Até em Gásga Tá bom Brasília Ou Rio Eu moro cá em Sim Em Pernambuco Certo Acabou Acabou não Acabou nada Acabou não Aí depois disso aqui Todinho Esse mui todinho Aí ela que ia mandar pro Egito Tá Nem o divórcio Nem começou Esse mui todo Que eu já fui quase meia hora falando É só procuração Só a procuração Tá Aí depois eu teria que pagar Tá Eu teria que deixar um rim Lá nos correios Pra que esse documento Chegasse rápido E seguro Ao Egito Eu não tenho nem ideia De quanto que os correios Cobrariam Mas cobraria um rim Tá Aí depois de duas Três semanas Chegaria ao Egito E aí Era que o advogado Iria começar a fazer o divórcio Mas ainda não Porque quando chegasse no Egito Esse documento Que saiu daqui Teria que ser legalizado No Ministério A procuração Tem como Entenderam Porque eu nem pensei duas vezes Porque na minha cabeça Não precisava Tudo isso Eu não sabia Aqui no Brasil O negócio ia piorar Eu não sabia Porque é claro Que se eu soubesse Que chegando aqui Iria dar essa bosta Eu teria feito isso aqui tudinho Eu ia passar dez dias aqui Rodando nos anéis de Saturno Pegando foguete E indo para a lua Pegando o outro E indo para a Vênus Enfim Mas teria me poupado De tudo isso Que eu estou passando Agora Vocês entenderam agora o moído? Então não é nem que o cartório Em si Esteja complicando Embora Embora Outros cartórios Falaram o que eles poderiam fazer Mas tá Não sei De qualquer forma Existe aqui A lei Dois advogados Foram lá A este cartório E eles falaram Que não Lá no cartório Falaram que não poderia fazer E acabou E tem que ser Necessariamente Neste cartório Porque foi o cartório Onde eu registrei O casamento Tá E aí agora Estou aqui Né Onde estamos Estamos na mesma ainda Porque estamos na mesma Qual o processo agora? Estou divorciada no Egito Mas para que Eu homologo Homologo Que eu averbo Que eu registro O casamento aqui No cartório brasileiro Eu preciso que o STF Homologo Para mim Tá E aí eu estou tentando Convencer A praga egípcia A me dar um negócio Chamado Carta de anuência Né Que menos gente Eu não entendo de lei Mas isso para mim Não faz sentido Porque nessa carta De anuência Falando no nosso Acabular aqui Claro Ele vai dizer Que ele concorda Que o divórcio Seja feito aqui no Brasil Meu gente Ele não já deu Divórcio no Egito Ele não já chegou lá Com a minha lei lá Deu um negócio sujo Ele falou Aqui ó Eu não quero mais não Toma Divórcio aí dela Não quero mais não Aí para que Qual a necessidade Tem de aqui Confirmar O que já foi confirmado Lá no Egito Minha gente Não entra no meu juízo Um negócio desse Não entra Entrando ou não Tem que fazer Então bora Né Então assim Estamos no processo Aí outro detalhe Muito lindo Que daí eu tive que Recontratar um advogado No Egito Para ele Entrar em contato Com a Praga Para fazer toda A negociação Tá Ele me dando Ele assinando Essa carta de anuência Adianta o processo aqui Ele não dando A carta de anuência Para vocês Vamos mais falar um pouquinho Qual é a previsão Um ano e meio Há dois anos É O negócio que no Egito Saiu na mesma hora O divórcio no Egito Saiu na mesma hora Aqui Vai levar Um ano e meio Há dois anos Engasguei Tá Outra coisa Que Vocês perguntaram aí Quem lembra Né Que lá no outro vídeo Eu falei Que a Praga lá Exigiu que eu pagasse O dinheiro a ele Para ele liberar o divórcio E algumas pessoas falaram Eu não teria pago não Porque eu paguei Minha gente Eu teria a opção De não pagar E ainda processá-lo Porque ele Estava pedindo dinheiro Tá O advogado deixou bem claro Isso aí Só que Se eu não pagasse Eu Iria ter que entrar Com outro tipo de processo Que demoraria Bem mais tempo E eu teria que pagar Mais honorários Ao advogado Então seria Um gasto maior Um estresse maior Uma pressão psicológica maior Então assim É pra ter minha paz Então toma Toma Eu te pago Vai Agora tem uma coisa Tá tirando dinheiro meu Né Tá tirando Mas a lei da semeadura Ela é infalível Eu acredito Piamente nisso aí A lei da semeadura É infalível O que ele tá plantando Ele vai colher Algum dia E ponto final Outra coisa também Que falaram No outro vídeo Que o advogado Tava pegando propina Minha Em relação a ele Tipo assim Ah Ele pediu dinheiro Não sei De alguma forma O advogado Rachou com ele Não De forma alguma O advogado Foi muito sincero Comigo E ele deixou bem claro Você não tem que pagar Tá Fica sabendo Não tem que pagar não Se você quiser Você ainda vai processar Por conta disso Só que daí eu pensei Tá Eu vou ganhar o que com isso Eu vou ter Um gasto Pra Pra ter o divórcio Que é o meu objetivo Aí eu vou ter Outro gasto E outro desgasto Pra processar Não Toma Toma Eu quero minha paz Minha Toma E pronto Eu dei o dinheiro a ele Ele assinou E tchau Né Outra coisa também Que eu quero deixar aqui É assim Ah Eu vi alguns comentários lá Que eu não gostei Pra ser bem sincero Não gostei Sabe É Se tu não pode ajudar Também não atrapalha Tá Eu ficaria muito grata Com isso Eu sei que Eu não vou viver Uma utopia E vou chegar aqui E vou dizer Não minha gente Já já Eu resolvo isso aí Daqui a pouco Vou resolver logo Não Eu sei que isso aí Não vai ser resolvido logo Porque isso aí Depende de A Que depende de B Que depende de Z Pra completar Estamos em ano político Né Que aí lasca tudo Trava tudo E tem toda a burocracia Então eu sei que esse processo Vai ser longo Eu sei que o processo Vai demorar Mas um dia ele chega Né Então assim É muito chato A pessoa vir aqui Pra contar Uma experiência Na intenção De ajudar outros Que estão na mesma situação Ajudar outros A não estar na mesma situação E aí o caba chego E aí o caba chego fala assim Eita Daqui a A dez mil anos Vai ser resolvido isso Ah mas olha Vai dar um trabalho Minha gente Eu sei que vai dar um trabalho Mas assim É É Tem como resolver Vai demorar um pouquinho Óbvio Isso aí eu tô ciente Estamos falando de processo Processo no Brasil demora Mas ele vai ser resolvido Se houve casos Se houve casos que com um ano e meio Com dois anos resolveram Por que que comigo tem que ser com cem anos Hã Outra coisa Tô aqui né O advogado tá lá no Egito Tentando convencer A A praga lá A me dar a carta de anuência Certo Há uma probabilidade De ele Pedir mais dinheiro Pra dar essa carta Há Há uma probabilidade Porque A personalidade dele É dessa Mas assim Vai me ajudar em alguma coisa Comentários do tipo Ah ele vai tirar Todo o seu dinheiro Você vai ficar Sem um centavo no bolso Porque ele vai tirar Todo o seu Vai ajudar em alguma coisa Acho que não né Então assim É Se Esses comentários Que não agregam em nada Coloquem-se no meu lugar Tá Coloquem-se no meu lugar E vejam se vocês Queriam ler Esse tipo de comentário Tá E aquelas Aquelas pessoas Que estão me Me incentivando Que estão pedindo a Deus Por mim Que estão me encorajando Meu muitíssimo Obrigada Vocês não tem noção Do quanto Essa energia Tá sendo boa Pra mim Tá E outros comentários Totalmente fora Da casinha Ó Para cuspir Né meu gente Para cuspir Eu tenho certeza Que todo mundo aqui Em alguma área Da vida Já teve algum tipo De problema Tão difícil Quanto esse Que eu tô tendo aqui E ninguém quer ouvir assim Eita Tá ruim Vai piorar Vixe Maria Vai piorar É daí A pior Ninguém quer ouvir isso Né Ninguém quer Tá Bom É isso Tá Isso temos pra hoje Com certeza Eu voltarei aqui Com outras atualizações E permaneço aqui Traz ele pra cá Traz o estrangeiro Pra cá Casa aqui No Brasil Porque Tu vai estar Na tua margem De segurança Se der água merda Vai ser menos difícil De tu Resolver De tu limpar Tá Porque se tu casa Aqui no Brasil E lá no país Do cara Se der errado Se tiver que partir Pra divórcio Prepara o bolso Porque o gasto É enorme Tá Prepara o psicológico Porque a pressão É maior ainda Certo Então assim Cês não tem que passar Pelo que eu tô passando Tá Aproveita Quem não passou ainda Aproveita Dá tempo da carreira ainda Tá Casa Não tô falando que não casa não Casa Mas casa aqui no Brasil Casa aqui Se qualquer coisa Tu tá garantida Belezinha É isso aí Vamos nos falando Vejo vocês lá nos comentários E no próximo vídeo Tchau, tchau